E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá sensacional, que eu vou fazer uma experiência aqui galera, nesse evento aqui, não é coisa simples, assiste galera, assiste, eu sei que todo mundo já foi nesse evento, mas o que eu vou fazer é uma parada diferente, tá galera, então assiste, vamos botar um acelerado aqui, brota o like aí, e deixa no comentário o que vocês acharam aí, e traz também galera, bota no comentário aí os conteúdos que vocês querem que eu traga pro canal aí, umas experiências como eu vou fazer agora, tá galera, o que que eu vou fazer aqui ó, olha o que eu tô levando aqui galera, eu tô levando um lança granada, vamos comer uma paradinha aqui galera, beleza, tô levando um lança granada que eu vou juntar todos os zumbis ali, e vou explodir todos eles, tá galera, porque eu sou um zumbi lento, dá pra poder trazer eles pra perto e explodir todos de uma vez com o lança granada, vamos ver se vai dar certo, vamos ver como é que vai ser aqueles fogos de artifício deles aí, beleza, e vamos lá galera, eu não reparei essa parada aqui ó, tem uma informação nova aqui ó, tá vendo aí ó, tem informação nova aqui ó, tá com as paradinhas aqui, deve ser porque eu tenho as habilidades aí pra poder tá fazendo né galera, vamos lá, vamos lá, o bunker, deixa eu ver aqui o bunker, o bunker eu tô zerado, mas tô com duas habilidades tá, e vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui, deixa eu colocar aqui a parada aqui, beleza, show, show de bola, a tela do PC tá na minha cara aqui, aí tá complicado aqui galera ó, vamos ver aqui como é que funciona essas paradas aqui ó, olha o zumbi ali galera, olha o zumbi ali, vamos fazer o seguinte, já vamos meter aqui o lança granada aqui, show, vamos com o facão, que eu vou fazer o seguinte, eu vou atrair todos eles pra ver se tem rápido aqui, olha quantos zumbi galera, olha quantos zumbi, olha isso, e eles tão batendo no tuba galera, eles tão batendo no tuba, vamos ver aqui ó, e eu trouxe umas paradinhas aqui galera, que eu também vou limpar o mapa tá, eu também vou limpar aqui essas paradas aqui que a gente precisa ó, tô com machadinha, tô com picareta, eu acho que até trouxe muito né, mas vamos lá galera, olha isso aí, ah moleque a parada vai ficar louca, não dá pra passar aqui, vamos juntando todo mundo galera, vamos juntando todo mundo, juntei todos os zumbi aqui ó, ó tá todos eles juntos aqui, certo, olha isso galera, porra tá de noite ainda cara, tem que explodir aqui assim ó, não tem que explodir assim é, que aí vai dar pra, será que a gente explode aqui perto dessa parada aqui galera, deixa eu pegar que eu lanço a granada aqui, entendeu, vamos ver, que isso vai ser loucura cara, vai ser loucura, vai ser loucura mesmo, vamos ver aqui, a melhor posição aqui pra explodir eles, eu acho que pode ser assim hein galera, aqui embaixo aqui, caraca bagulho doido galera, bagulho doido, é que a minha facecam, não quero que a minha facecam atrapalhe tá galera, eu não quero que minha facecam atrapalhe, porque eu gravo tudo com um único arquivo tá galera, eu gravo tudo com um único arquivo, beleza, ó galera ó, não vai ficar zoado aqui assim, vai ficar, eles tão porra, um mais rápido que o outro cara, tem que juntar aí galera, junta aí, junta aí, junta aí, ah tem mole aqui galera, tem mole aqui, junta aí ó, junta aqui ó, peraí galera, deixa eu juntar todos eles, pra, pra parada ficar insana, valeu, pra parada ficar insana, porra tá difícil aqui galera, tá difícil, vou ter que explodir eles assim ó, porra tá cheio também de, tá cheio de, como é que se diz, de árvore aqui nessa desgraça aqui, atrapalhando, ó galera, ó, ó, ia lá, errei eles, e será que não acerta eles galera, viu aí, tem que dar uma ajeitada aqui então, tem que dar uma ajeitada aqui, vamos passar aqui no meio deles, caraca rapaz, que violência, peraí deixa eu ajeitar aqui eles aqui galera, do nada eles se separaram cara, impressionante isso, então já sei o que eu vou ter que fazer, não vou lá perto do coisa não galera, caraca, olha isso, ainda ficou um vivo cara, ainda ficou um vivo aqui que eu vou ter que matar com essa, que lindo, malandro, explodi todo mundo cara, todo mundo mesmo, vamos abrir aqui o nosso caixote aqui galera, vamos abrir nosso caixote, eu vim de moto, agora eu não lembro se eu vim de moto, eu não vim de moto cara, porra tubarão é burro pra caraca, da maneira, dá pra gente ir lá e voltar, tá galera, dá pra ir lá e voltar, vamos pegar esses itens aqui, vamos pegar esses itens aqui ó, vai pegar, só fazer a floresta, vem sempre os mesmos né galera, vem sempre os mesmos, essa é a parada toda aí ó, vamos ver quantos cachorrinhos a gente vai pegar aqui, guarda essas paradas aí mesmo, beleza, vamos deixar essa picareta logo aqui, ó, pegamos kit médico, tá show, olha quantos cachorrinhos, um, dois, aqui, teve gente que falou que veio oito galera, teve gente que falou que veio oito, então vamos lá, vamos pegar essa história de carvalho aí que a gente precisa né, história de carvalho, depois eu pego os cachorrinhos tá galera, foi top demais cara, foi top demais aí, beleza, eu só quero pegar a história de carvalho e aquela parada de cobre ali tá galera, aí eu encerro o vídeo, beleza, vamos lá, vamos lá, e tem que pegar os peru também, os peru eu pego depois né, se não o vídeo, ah, peguei uma paradinha aqui, se não o vídeo vai ficar muito grande né, vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aí, rapaz, deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, metemos um lança granada bonita aqui hein, galera, metemos um lança granada bonita aqui, show, show do bacalho, esses cachorros todinho aqui galera, vai ser carne de pescoço, nosso canil vai ficar como, boladão tá galera, vai ficar boladão, beleza, pega outra árvore aí, os cachorrinhos, caraca tem macho pra caramba galera, só tem uma, não, tem duas fêmeas ali e tem um por dentro do outro ali tá, vamos ver, é que eles estão por dentro ali, estão por dentro um do outro ali, mas vamos lá, vamos lá, vamos quebrar essas paradas aqui ó, deixa eu tirar o mouse daqui, que o mouse atrapalha pra caramba né, vamos lá, eles estão ali latindo pro tuba, papai tuba, galera explodiu todo mundo galera, ó galera, vou te falar o horário que eu tô gravando esse vídeo aqui ó, tô gravando ele às nove horas da manhã, tá, se alguém postar um vídeo parecido com esse daqui, vocês vão saber que o tubarão não copiou, tá, é exclusividade aqui do canal, nove horas da manhã, mas eu vou postar ele na parra da tarde, tá, bem provável depois do jogo aí do Real Madrid e Liverpool, beleza, vamos lá, vamos ver quem vai ganhar essa parada aí, se vai ser o, vou pegar aqui ó galera, vamos pegar esse peru aí ó, pô, ele saiu cara, show, e aí ele não tá pegando, ele não tá pegando direto não, eu tenho que mexer ali, porque eu mudei a configuração do, ah, ele tá organizando, não tá pegando, vamos pegar aquele outro ali galera, vamos pegar aquele outro ali, beleza, show, já era, sapeca ele aqui, vamos comer uma parada, não, é beber água galera, vamos beber água aqui, tamo com sede, cara, meu boneco, não sei se o de vocês também tá assim, mas o meu boneco, ele tá ficando com sede muito rápido, cara, muito rápido mesmo, beleza, já pegamos aqui ó, show, pegamos aqui, vamos pegar esses cachorrinho aí, show, ihihihi, olha quantos galera, beleza, vamos ver aqui ó, sete, isso mesmo, sete, vamos lá me ligar aqui cara, pô, na hora que eu tô gravando, vamos jogar essas paradas pra lá, vamos jogar a katana pra cá, vamos jogar a arma pra cá, beleza, circuito né galera, circuito é muito bom, o frangão, vamos deixar aqui, vamos levar essa paradinha aqui, vamos levar essa paradinha aqui, show, vamos deixar isso aqui, vamos levar esse cupom aqui, deixa a machadinha ali, motorzinho, que a machadinha a gente faz né galera, isso daí não tem jeito, a gente pega e faz, tem essa pedra aqui que nós pegamos três tá, com aquela parada lá, e vambora, vambora, nós não viemos de moto né galera, vou levar pra nossa caixanga aqui, beleza, vou levar pra nossa caixanga e vou voltar aqui e vou pegar, caraca, vocês viram, caralho, explodimos todo mundo de uma vez cara, um fogo de artifício malandro, que isso cara, ah lá, não vim com a minha moto cara, isso quebra firma, beleza, isso quebra firma, o que que eu tô pensando aqui na minha base aqui, deixa aí no comentário o que vocês acham aí, entendeu, eu tô pensando em modificar aqui a parte aonde tá o meu banho ácido cara, à toa, quer ver, eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu colocar aqui uma paradinha aqui, não tem né, não tem, vamos jogar pra cá, que a gente joga o, ah não trouxe o frangão não, não trouxe o frango não, deixa eu jogar uma parada aqui na, na nossa máquina de reciclar, tá vendo aí ó, vamos ver aqui ó, vamos ver o que a gente vai jogar aqui na máquina de reciclagem, vamos jogar essa roda aqui de caminhão aqui ó, beleza, vamos jogar essa roda de caminhão aqui, de, de tanque aqui pra gente poder, ó, tomo nível 10, mas ainda não consegui nenhuma dessa parada aqui, tá galera, vamos lá que eu vou mostrar uma parada pra vocês aqui rapidão, minha base tá louca, hum, ainda mesmo, é, é, nego bola né, com a base do tuba, boladona, acho que eu vou puxar pra cá essa, esse banho ácido, beleza, e vou quebrar essa parte todinha aqui galera, essa parte todinha aqui ó, e vou utilizar pra deixar pros, pros invasores aqui, tem um candango aqui ó, show, beleza, vamos comer uma paradinha aqui, show de bola, pessoal, eu vou voltar lá pra pegar as coisas lá, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui!